E salve, salve rapaziadinha, como é que cês tão tudo tranquilos? Eu sou o Luan, sejam bem-vindos ao meu canal LuanR4 Bom, no último episódio aí, a gente teve a nossa lastimada perda do Luiz Serra E agora eu tô puto, com sangue no zóio, e é por isso que eu decidi trocar a roupa agora pra roupa de vilão Porque eu não tô mais de brincadeira nessa porra A gente vai atrás do Krauser e vai acabar com a raça dele Com o Salazar, enfim, não tamo mais pra brincadeira, véi Agora, boa sacanagem Tamo indo em direção da torre do relógio E vamos ver aí o que que vai rolar Pô, pelo visto não tem a parte daquele bicho que eu falei no episódio, no último, no último É, que era dentro do, numa caverna lá e tudo mais Será que tiraram esse, esse boss? Era tão massa Tô fazendo umas paradinhas lá com os containers e tal Peraí que eu tô sem espaço Então, vamos pegar a espingarda recarregada E pegar a munição da pistola Beleza, é assim que a gente vai organizando o inventário Não tem muito o que fazer aqui, vamos adentrar na fase Essa roupa me lembrou muito o Devil May Cry Olha só Fala aí, Ana Maria Não vai acabar Pô, o Leon já podia meter uns tirão nesse vagabundo, né? Então vamos lá Chegue ao topo da torre do relógio O tanto de tesouro que tem aqui não é brincadeira não, meus queridos Então vamos lá Ó, eu tenho um escondidinho aqui já, hein O que que temos aqui? Uma parra de um Beleza Tome Aqui acho que ainda não tem Ah, escorregou É isso que o Leon fala Nossa, velho, eu podia ter dado esse parry, né? Tô moscando, tô moscando, desculpa Ó, tá falando que tem um tesouro por aqui Mas vamos subir, vamos subir Ó Essa aqui é a estátua que vai correr atrás da gente, né? Nossa, bem sim, hein Vamos ver o que tem aqui Pesetas Pô, eu tenho que tomar cuidado que Fica caindo umas bolas de metal aqui, não Nossa Um tiro já Explodido Vamos matar esse cara que não ele vai ficar Essa moça Não vai ficar correndo atrás da gente aí Não é legal O que é aquilo? Oxi O que é isso? Destruiu a estátua? Será que agora ela não vai correr mais atrás da gente? Seria um sonho? É, parece que é isso O que surgiu esse senhor aqui? Pô, essa Red Nine tá com um poder de fogo absurdíssimo, cara O que tem aqui? Só um buracão mesmo Opa Alexandrite É essa aqui que faltava Já vou pôr aqui na coroa Já que o bagulho vai ficar Valer milhões É Achei que ia valer mais, né? Mas tudo bem Não posso Reclamar, não Tem mais um tesouro por aqui Vamos continuar, vamos continuar Tem que subir aqui É, a gente destruiu a cabeça da estátua do Salazar Aí está Da hora que agora tem os Obrigado Agradeço aí quem foi o O dignicíssimo Filha da puta Quebrou o barril pra mim O que é isso? Um tiro já desestabiliza O louco Pega esse ferro na bala Tome Ai, 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 ai Calma, calma, calma Vai ter mesmo as bolas de metal Agora elas tem espinho, velho Ah, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Corre, corre, corre Sai da frente Próximo É bom me curar, né? Deixa eu ficar de gracinha aqui Isso aqui quebrou Ah, quebrou a descida aqui Ah, isso aqui era só pra bola Aquela aí embaixo Beleza Tá vindo uma outra bola Então vamos fazer uma subida faseada Vamos por partes Tranquilo Bom, a gente tá com o rifle Será que dá visão pra acertar ele daqui? Acho que não, né? O barril ali, será que? Eu gastei uma coisa à toa na hora do elevador Talvez não tenha sido uma boa ideia Tome Tranquilo, tranquilo Bem dormido Beleza Olha só a grade defendendo Safado Ficou um bagulho pra trás Ali embaixo, hein? Pô, não gosto Deixa tesouro pra trás Não gosto Onde será que ele tá? Será que é mais pra baixo? Nessa altura aqui? Não É mais pra baixo, então? Também não Será que é no nível zero, então? Também não Também não Pô, galera, desculpa Mas é que eu sou muito zelotinho Não, não é não Então Será que é no nível acima? Acima Putz Confesso que eu vou ter que deixar pra trás Esse aí que eu não Ai Pegamos aí na beira É, eu tenho que deixar pra trás Porque eu não sei onde que é Estourei o braço do menor Brabo, velho Esse tiro foi brabo Não, vou mentir Foi um baita de um tirão Ó, então a gente já sabe que tem um tesouro bem aqui embaixo É, se eu atirar na alavanca Ela não ativa Beleza Ah, tem um tesouro ali, ó Beleza Não, não, não Tá, pra cá não tem mais nada Eu posso ou descer Ou vir aqui por cima Porque vindo aqui por cima Eu pego esse tesou E o que temos aqui Espelho com pérolas e rubis Onde surgiu esse Esse nobre rapaz aí Pra me encher o saco Tem outro tesouro aqui Tinha outro tesouro aqui Não tinha não? Eu tô maluco Ah, tá aqui Tô meio agoniado Relógio extravagante Vai, vem Show Acabar com esse cara aqui Antes que ele me Me atrapalhe E beleza É isso Então Tá na hora de subir pelo elevador Vou só pegar esse Bonicíssimo item aqui E Subindo Tá, eu sei que vai Ficar um monte de galera Pulando aqui, né Puta Tem um daqueles caras lá Onde que ele tá? Morre, mano Esse cara vai atrapalhar muito Meu rolê Nossa Os caras pararam o elevador Se eu não me engano Eu tinha um arquivo Que tinha que Subir esse elevador Sem ele parar Nenhuma vez Que eu creio Que era sem Deixar Nenhum ganado Safado É difícil Vem de todos os lados O vendedor ali Já tô vendo Safado Não tem munição Todos os tiros de shot Foram com Deus Sai, sai, sai Não morreu Tiozão Opa E esse Plisting Shot Sem munição De pistola Cadê quem tá atirando Da ar de mim Chegamos Agora que vocês já Fuderam com a minha Conquista, né Pode subir aí A vontade Chegamos aqui em cima Realmente ficou um tesourito Pra trás Ou não Dá pra eu voltar Ali onde eles estão? Acho que não, né É meio inacessível mesmo Bom Muito provavelmente Iremos enfrentar Agora O grandíssimo Salazar E Com que munição Não sei Caraca, que bonito Olha que maravilha Essa vista Muito show de bola O que eu faço O que eu faço aqui Com o relógio Nada Ah, daqui eu consigo Mirar com o binóculo Cadê a Ashley? Salazarzinho Verduguinho Ah, não Verduguinho Não dá pra ser Verduguinho Não A Ashley Xe bicha Tá bem não, hein Era algum Birnight Pra ela E ela não Tá legal não Beleza O que mais Que eu tenho que olhar Com o meu Benesnóculo Olha lá Lá é onde a gente Veio Bondinho Aqui pra cima Não tem nada Era só isso Era só a Ashley E esses dois Caradinho Olha, o Leon Tá nos palavreado Chulo, né Mas agora Não tem massagem Mais não A gente tá puto Puto com a injustiça Com Com luz Cera Tão puto Que eu já vou aqui Ó Fome Pra ficar esperto Já Gastei munição De uma das armas Mais fortes Que eu tô No momento Pra fazer A graciosinha Mas tudo bem Vem, véi O que eu tinha Que fazer Que bom Que eu recuperei Provavelmente As munições de rifle Que eu gastei Me arrependi Se bem que Eu acho que Eu não me arrependi Tanto Porque esses caras Vão ficar Atacando flecha Eu acho que Eu vou ter que Passar num Esqueminha Meio rápido Olha os corvinhos Mas agora Eu tô tendo A segunda chance De dar uns tiros Melhor Gastei menos bala Dessa vez Então vamos lá Vamos analisar Aqui o lugar Que nós estamos E o que eu fingi Errado Era esse o tesouro Tá O que eu fingi Errado Eu tinha que descer Aqui em algum lugar Tá A madeira Tá quebrando Mas eu não posso Descer ali Então o que Que eu faço Se tem Coisa ali em cima Quer dizer que Posso subir Ali em cima Acabei com a munição Do negócio Pra testar Tem que fazer Munição de pistola Não vai ter jeito E o munição de fuzil Melhor Com recurso grande E mesmo assim Tá escassa A municeta Tá Tá Ah Compreendi Questão é que Tem que ir devagarzinho No talentinho Beleza Entendi Tá vivo ainda Ah tinha 3 Vai embora não Não vai x-novar não Eu hein Bom Tudo indica Que ali é a luta Com O salazito E Mano como é que eu chego Ali em cima Vou pegar aqueles itens Ah Tem um Negocinho ali Vamos ver Vamos falar com o vendedor Ah Calma Tem rolê pra cá Ainda Tem rolê pra cá Tranquilo Tranquilo Já fizemos Mais um item De cura Aqui Munição de pistola Já liberamos espaço Munição de shot Já liberamos espaço Munição de metralhadora Já liberamos espaço E vamos fazer dinheiro Meus queridos Vamos fazer dinheiro É Tá Aqui não tem muito O que eu vou fazer não Vamos combinar Vamos combinar O amarelinho aqui E o vermelhinho aqui 27 mil Ou o verde 23 Não Então o vermelho Tá valendo mais Vamos ver de perto Esse daqui Que eu acho que Esse daqui Eu não cheguei a ver O que que é isso aqui Um velojinho Velojinho esquisito Isso aqui Uma barrinha de ouro Ouro hoje em dia Tá caro Meus queridos Um espelho A coroinha é o mais legal A coroa é É da hora demais Vamos vender então Obrigado Vende esse Vende esse Vende esse Vende a coroa Por 100 Mil Pcetinhas Ainda também Deciso O que eu vou pegar Isso aqui era interessante Também né Pra gente colocar As gemas E tal Maleta Mas não Vamos ver o que ele tem Pra vender Acho que era bom Comprar recursos Se eu não me engano A gente tem um chaveiro Que ajuda O bagulho de recursos Fabricação 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 Devia ter colocado Isso pra fabricar né Qual é a desconto Em recursos Reparo de faca Revenda de arma Esse aqui mesmo Aqui daí Compro os recursos ali Ó Pega a cal Então ó Tá Compramos recursos Com esse recurso Que a gente vai Ah é que eu não vi se eu tinha pólvora Também Mas eu faço Eu faço as coisas sem pensar Vamos fazer munição de pistola Deixa eu vir aqui Personalizar maleta Submetralhadora Revenda Reparo de faca Descobri o curso Fabricação de virote Espingarda Magnum 30 efecões de bombas Fabricação de munição pra pistola Tá Eu já tava equipado né Então aqui Iremos fazer munição de pistola Beleza E aí o que aconteceu Acabou a nossa pólvora Comprei essas paradas à toa Que eles vão ficar Ocupando um espaço No meu inventário E concluímos que Eu sou um boçal Porque daí O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que vender O bagulho Que eu acabei de comprar Incrível gente Muito bem Como posso ajudar Tá então vamos lá Vamos reparar a faca Não vou upar a faca não Vamos reparar o escudo Que agora o bagulho Vai ficar louco Pô esse rifle aqui Tá forte o bichinho Mas acho melhor shot Vamos 60 mil só pra Pra deixar ela exclusiva Acho que não compensa Gastar o ticketzinho lá não Agora ela tá bala Vambora Simbora Ah é aqui em cima Que pega os recursos O que tinha aqui Acho que era recurso né Peguei meio sem olhar Eu vou deixar equipado O item de Fabricar munição de espingarda Isso Que agora a gente vai usar Bastante a espingarda Porque a gente tudo doela né Não dá pra fazer nada Por enquanto Que susto Roja Caralho Ah tá Beleza Tô Tô maluquete Tô ouvindo vozes aí Galera fazendo um ritual Não sei o que tá acontecendo Tão ouvindo também É lá que tá Essas vozes estranhas Enfim Se Deus quiser Bastante recurso Aqui pra gente Aqui não tem nada Aqui não tem nada Vamos respirar fundo E bora pro salazito Lavar o rostinho dela Olha o Krauser Safados Salafrado Vagabundo Ajudado pelo sistema Puta princesa Tá em outro castelo É a bicha não tá legal não Vai arrebentar esse cara Aí velho Fez o que Mano é isso que o Leon tinha que ter feito Desde o primeiro diálogo Aí gostei Aí gostei Aí fizeram o bagulho Ele fica lá falando E falando Eu vou fazer o ritual E falando E falando É isso velho Tinha que dar essa porrada Nesse cara Vou mostrar a você O poder Que meu mestre me concedeu O poder Muito mais legal Não Era legal também A planta pegando ele Pegando O verdugão E fundindo né Esse negócio De meter o tiro nele Recurso Velho Recurso É isso Recurso Nossa O bicho vem perto Tá Primeiro Recurso Vamos pegar recurso Com suas ações Tá Tô aprendendo ainda Calma É uma luta Totalmente nova Assim É tipo assim É bugou Eu acho Acho que bugou Aqui Não era pra ter morrido Acho que era o tutorial Pra Pra você dar reload Pra galera Que não sabe Dar reload Acho que era isso Isso aqui Eu tinha que tomar Mesmo Vou de novo Apesar Olha a ceninha Ser muito boa Vou pular ela Olha eu tava de vida Cheio Bicho Milione Hit É isso Mesmo O cara Tá parecendo Um boss Do Terraria Parecendo Carnage Parecendo Muita coisa Né Vamos dar mole De novo Não Curar Nossa Vida Né Não Tem munição Mais Não é muito fácil Acertar Não Viu Tá muito fácil Acertar Ele Continuar Continuar Aqui Com a Shot Vai Magnum Magnum Tome 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 Meu querido Tirão De Magno Na fuça Red Nine Que tá Com nada E depois O rifle Você se machucou Estar Estar Com Incomodado Vamos Porra É difícil Acertar O zainho Dele E o problema É que assim Pelo que eu tô vendo Não Velho Pelo que eu tô vendo A munição Tá acabando Vamos lá Carregar Carregar Isso aqui Carregar Isso aqui Então Vamos pegar os recursos Pra gente ter a noção Se a gente tá muito Ou pouco Fudido Calma Eita Não vi essa merda Beleza Sim Que pariu Pegamos Todos os recursos Que a fase Disponibiliza Se é suficiente Agora Fica aí O questionamento O que foi? O espetáculo Acabou de começar Oh meu caro Percebi Que não Estabelecemos O eleito Da peça Tá Quando ele chega perto Então aparentemente É hit kill Então vamos lá Vamos lá Estamos indo bem Agora Desgraçando 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 Insolente Vamos só ver uma coisa Ela tá dando 16.2 E esse aqui tá dando Ah não Beleza Não faria sentido Se fosse menor o dano Mas é só pra confirmar Vai 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 Carrega Puta O bicho caiu bem aqui Eu não vou conseguir Vai Vai Isso É isso É isso É isso Caralho É isso Matamos Easy Achei easy Rogue de lábios Achei bem easy Não Puta que pariu Agora Administramos melhor A munição E tudo mais Então o item Que ele dropa É isso É isso Não tinha Fanale que legal Mas e o outro Verdugão E o outro Verdugão Verdugão Verdurão Pô Agora a gente vai Pro próximo Estádio Próximo nível Aí Ah Tinha um recurso Grande ali Pô Tá pegando Agora a gente vai Pra ilha Eu acho Tem que pôr recurso Não Só PC Tá mesmo Só PC Agora a gente vai Atrás do Krauser As munição Aqui Tudo em dia Engastei sem querer A gente consegue Fabricar A munição De Espingarda Rapaz A munição Está escassa Nesse joguinho Puta que pariu Oh Quem está aí Ah Achei que era Achei que era A Aida Achei que era Nossa Caroninha Pô Não teve aquela Partida Que Que tem os ganados Dentro dos Castelos de areia E tal Ou será que é Agora Bom Tem rato aqui Se tiver missão Pedindo pra matar Rato Tem rato Aqui Tesouro é reto Pior Quando essas paredes Não dá vontade de atirar Pra ver se não tem uma parede secreta Tipo Dark Souls Ué Mata ali Diamante Amarelo Bilhete da criada Eu fui uma decepção Meu senhor Não consegui realizar Seu comando final De manter o garoto Longe do caminho Da perversidade Notei o temperamento Maligno do mestre Ramon Durante sua juventude Quando ele descobriu Que uma criada Zombou dele Dizendo Pulgarcito Pelas suas costas Chamou-a em seus aposentos privados Depois de forçá-la a se ajoelhar Ramon encharcou o rosto dela Com um frasco de ácido sulfúrico Que tirou do seu bolso O jovem mestre Observava satisfeito Enquanto a serva Se contorcia em agonia À medida que a pele Derretia em seu rosto Esse sorriso perverso Assombra meus sonhos Até hoje Caralho Com o passar do tempo A deslealdade de Ramon Só aumentou E aquele culto infernal Logo descobriu Que poderia se aproveitar De seu coração vulnerável Demônios malditos Eles manipularam o mestre Ramon E o transformaram Em seu fantoche E pior de tudo Conseguiram usá-lo Para libertar As plagas Que a família Salazar Tanto se esforçou Para manter trancafiadas Senhor Diego Fique tranquilo Pretendo vigiar o mestre Ramon Até o fim Seja qual for O nosso destino Como servo fiel Da família Salazar Desde o meu nascimento É meu dever E penitência a vocês Será que É um dos verduguitos? Essa criada Virou um dos verdugos? Não sabemos É que vai estar Aida esperando a gente Não vou ter que nadar Então Não velho Não tem caroninha Da Aida Não tem essa parte Também do Castelo de Areia Isso aí né Corte de gastos Os atores E vamos lá O velho da lanche Leon da lanche Bora Ah ela tá aí sim Tá aí sim A mãe tá on Pô que do caralho Que do caralho Eu quero salvar o progresso Assim lógico Vamos ver a gente Chegando lá na ilha Vamos ver o papinho deles Parece que você tem algo a dizer Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Mas acho que você não vai me responder Raccoon City Sabe depois do incidente O mundo mudou Você salva uma pessoa e outras sem morrer Acho que tá magoado Que conversinha fiada hein Véi Olha o sharinga do bicho Você mudou Aida Ou tá tentando me usar de novo Caralho O bicho tá O que você acha Tá com a filha Ida aberta né Chegamos Ah Cena clássica Não pensa demais bonitão Até mais A cena clássica Dela fugindo com o gancho É sempre assim Cadê o Mulheres Capítulo 13 Galerinha Eu vou encerrando esse episódio por aqui É Fizemos bastante coisa Já chegamos aqui no último mapa Da campanha Muita coisa tá pra acontecer Muita coisa tá pra rolar Muito obrigado pra você que assistiu até agora Se você ainda não é inscrito no canal Peço por favor que se inscreva Deixa um likezinho Comentário Eu gosto de ler os comentários E sugestões aí Se vocês tiverem alguma Beleza Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau